Vamos agora até Lisboa, porque a Austrália vai tornar obrigatória a vacinação contra a Covid-19. A Gabriela Zotts está acompanhando e a partir de quando vale essa medida? Boa tarde. Olá, boa tarde a todos que estão nos assistindo aí no Brasil. Exatamente, a Áustria é o primeiro país da Europa a tornar a vacina obrigatória em todo o território e não apenas em ambientes fechados. A regra passa a valer a partir do dia 1º de fevereiro para todas as pessoas com mais de 18 anos. Quem descumprir a regra pode ter que pagar multas que vão até 3.600 euros. Até esse momento, 74,6% da população do país receberam as duas doses da vacina. E é claro que essas novas determinações do governo dividem opiniões. Nesse fim de semana, aconteceram manifestações em diversas partes do país. Na capital, Viena, 27 mil pessoas foram às ruas. Esses manifestantes alegam que as regras desrespeitam as liberdades individuais. O governo alega que terá um período de adaptação que deve ser até março. Bom, até na África, o acesso de vacinados a locais fechados está restrito, não é mesmo? Exatamente, é isso mesmo. O fato é que hoje, na França, foi aprovado o passaporte da vacina com 215 votos no parlamento francês. 215 votos a favor e 58 contra. O fato é que para entrar em bares, restaurantes, teatros, cinemas e no transporte público, será obrigatório apresentar o passaporte da vacina. Eventualmente, quem utilizar um documento falso, um passaporte da vacina falsificado, por exemplo, terá que pagar multas altíssimas que podem chegar a 75 mil euros e até 3 anos de prisão. Até esse momento, 75% da população na França receberam as duas doses da vacina. E a gente sabe que o presidente do país, Emmanuel Macron, já vinha fazendo declarações que pretende realmente apertar o cerco aos não vacinados. Bom, Gabriela, obrigado pela participação. Ela que fala direto de Lisboa, em Portugal, na agilidade do jornalismo da Jovem Pan. A gente sabe que o presidente do jornalismo da Jovem Pan.